Vira a cabeça, vira o coração de paixão, Também loucos gênios da criação. Vira a cabeça, vira o coração de paixão, Também loucos gênios da criação. Espia só! Enlouquece, virador! Faz a festa, quer? Vira a cabeça, vira o coração de paixão, Também louco! Eureka! 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 A gente se calou, quase toquei as estrelas, Revelei a originação, E é tão relativo esse tempo real, Quando eu vende a vida entre outros valores. E o raio, e ele se ilumina, luta a escuridão E ainda mais que na sinfonia, descobri a emoção Tentei asas de cera e balões, pois se venceram O que fiz, coei, coei, nesse meu catorze peixe Tentei asas de cera e balões, pois se venceram O que fiz, coei, coei, nesse meu catorze peixe Mantei um corpo, seria eu a criatura Com os limites da loucura Um pouco de um doido chapéu, pensa no peixote, a bontura Vigilanzado de carinho e de beleza E pra humanidade, forçado de beleza Só quem cantou o amor, da colombina e ferrou Com o beijador de louça mista Vigilanzado seu pavião Vira cabeça, vira coração de paixão Vira cabeça, vira coração de paixão Também louco, gênios da criação Viradouro é todo esse mundo Lindo, imaginário, insensato, marabundo Outros peixes ainda virão Hoje preciso lembrar Simplesmente escolar Viradouro é todo esse mundo Lindo, imaginário, insensato, marabundo Outros peixes ainda virão Hoje preciso lembrar Simplesmente escolar Eureca, Eureca Fiz mais uma descoberta A virador me chamou pra festa Este momento de sonhando Desvia que o dia se calou Quase toquei as estrelas Revelei a origem das coisas É tão relativo Esse tempo real Como repetei a vida Entre outros valores Ai, me mereci o que terei Toda a escuridão E na mais linda sinfonia Descobri a emoção Tentei asas de cera e valores Pois sim, pensei O que fiz? Ue, ue, ue Descobri a 14.000 Tentei asas de cera e valores Pois sim, pensei O que fiz? Ue, ue, ue Descobri a 14.000 Contei um ponto Seria eu a criatura Nos limites da loucura Só quem cantou o amor Da Colomínia e Ferro Comprei a dor de um somista Que venha ao seu pavião Virar cabeça, vira o coração de paixão Também novos gênios da criação Virar cabeça, vira o coração de paixão Também novos gênios da criação Virar dor, é todo esse mundo Lindo, imaginário, descansado, vagabundo Todos os preços ainda virão Hoje preciso lembrar Simplesmente João Virar dor, é todo esse mundo Lindo, imaginário, descansado, vagabundo Todos os preços ainda virão Hoje preciso lembrar Simplesmente João Eu rei a cá Eu rei a cá Eu rei a cá Vem mais uma vez, eu rei a cá A Virar dor, me chamou pra festa E festas E se compreendido, sonhador Desviar E o dia se calou Quase toquei as esperanças A morte do M.E.G. Que venha a sua espécie A morte do M.E.G. Que venha a sua espécie E a sua espécie A morte do M.E.G. Que venha a sua espécie A morte do M.E.G. A morte do M.E.G. A morte do M.E.G. A morte do M.E.G. A morte do M.E.G.